Olá, Fabrício Venencio aqui, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar pra você uma afirmação, uma, uma afirmação que mudou drasticamente a minha vida, drasticamente mesmo. Vou te falar que afirmação é essa, porque que ela funciona extremamente bem e te dá exatamente o passo a passo que eu usei pra você também usar na sua vida. Primeiramente, se você não sabe o que são afirmações, uma afirmação nada mais é que uma frase que você usa pra reprogramar a sua mente, pra colocar uma ideia na sua mente. Tudo aquilo que é repetido constantemente, a nossa mente aceita como verdade. Isso é uma afirmação. O livro que eu particularmente aprendi sobre afirmações, que é o que eu sempre recomendo aqui, é o livro Poder do Subconsciente. Porém, o que eu vou falar aqui pra você, na verdade, não é uma afirmação, mas sim uma a-formação que eu usei. A-formação. O que que é isso, Fabrício? Bom, primeiro eu te mostrar a fonte, como eu sempre gosto de fazer aqui, sobre afirmações eu aprendi nesse livro, olha, o Código Secreto do Sucesso. Extraordinário esse livro aqui também. Ele fala todos os detalhes sobre o que que é uma a-formação. Uma a-formação nada mais é do que você transformar uma afirmação em uma pergunta, tá? Uma afirmação em uma pergunta. Então, por exemplo, a afirmação, eu sou próspero, se tornaria, por que eu me sinto tão próspero? Existe toda uma explicação aí, tá? A nossa mente, na maioria das vezes, ela aceita melhor uma pergunta do que uma afirmação direta. Pode ser que se você já tentou fazer afirmações diretas, pode ser que não deu muito certo, você percebeu que a sua mente não aceitou. As a-formações são uma excelente forma de reprogramar a mente. Eu, particularmente, uso a-formações, as pessoas que eu atendo, sempre usando essas a-formações, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a a-formação que mudou drasticamente a minha vida? E a-formação é, por que a minha vida é tão perfeita? Por que a minha vida é tão perfeita? Olha só, eu vou te explicar daqui a pouco como usar efetivamente essa afirmação, tá? Mas, gente, essa afirmação é fantástica, é extraordinária, tá? Quando ela veio, eu digo, foi uma inspiração, não foi algo que eu pensei sobre isso, foi uma inspiração. Eu tava buscando uma forma pra, sabe, pra facilitar realmente o processo, porque eu fazia muitas afirmações e eu percebia que num, sabe, num... Quando você faz muitas afirmações, você falando, ou a-formações, é um pouco complicado, você acaba se perdendo ali. Hoje, eu uso áudios, né, especialmente áudios subliminares, é tranquilo. Coloca ali e tal, muito sossegado. Mas antes, eu mesmo fazia, né, mentalmente ou falando. E aí, quando você vai fazer muitas, é meio complicado. Então, eu queria, assim, poxa, será que tem uma que seria, se eu fizesse, resolveria tudo? E é óbvio que esse resolver tudo, né, você entende muito bem. Eu quero dizer que vai resolver tudo, não passa de mágica, vou explicar exatamente o que essa afirmação faz. Mas essa me veio como inspiração, então eu comecei a usar. E foi extraordinário, foi extraordinário. O que que essa afirmação faz, gente? Olha só, eu acredito 100% que todas as pessoas, todo mundo, tem mais coisas boas do que ruins na vida. Eu acredito, sinceramente. Você, pode ser que você ache que não. Boa parte das pessoas que eu acompanho aqui, estão passando algumas dificuldades e tal. Só que o que que acontece? A dificuldade, ela ocupa um espaço na mente maior do que as coisas boas, não é verdade? Mas, com certeza, a maioria de nós tem mais coisas pra agradecer do que coisas pra reclamar. Mas, talvez, essas uma, duas ou três coisas que é pra reclamar, ocupa mais espaço do que as centenas de coisas que é pra agradecer. E o que que repetir essa afirmação faz? Ela faz com que a nossa mente comece a buscar por que que é perfeito. Ou seja, o que que tá bom demais na minha vida? Basicamente é isso. O que que tá muito bom? E tem coisas. Então, essa afirmação vai fazer com que a sua mente reduza os problemas pro tamanho que eles realmente têm e aumente as coisas boas pro tamanho que eles realmente têm, tá? É exatamente isso. Eu, só pra ficar claro o que eu quero dizer aqui, eu geralmente digo o seguinte, olha. Eu tenho um filhinho, né, de quatro meses agora. E hoje eu consigo perceber. Meu pai falava a você, Fabrício, só quando você for pai que você vai perceber o que é. E, realmente, hoje eu percebo. Cara, é uma coisa extraordinária. Vamos supor que eu, ah, aconteça algum problema e tal, tal. Eu, isso eu sinto pra mim, tá? Não sei. Aí você decide. O que que você acha disso? Mas, pra mim, nada pode ser, pode ocupar mais espaço na minha mente de coisa negativa, do tão bom que é ter um filho. Entende? Ter um filho é exorbitantemente bom. Qualquer problema, se deparado a isso, na minha visão, ele tem que ser menor. Ou seja, ele tem que ocupar menos espaço na minha mente. E pra você, pode ser que você tenha filho e isso vai fazer sentido pra você. Mas, se você não tiver, tem outras coisas que são muito grandes e boas que tem que ocupar mais espaço na sua mente, tá? E o que que essa formação vai fazer? Ela vai puxar isso. Ela vai puxar essas coisas que você não tá percebendo, que são muito boas. E, olha, eu sempre digo o seguinte. É sempre mais fácil você resolver um problema quando ele, na sua mente, tá pequeno. Se ele for uma coisa que tá possuindo a sua mente, é a forma mais difícil, realmente, de você se livrar dele. E, olha só, eu comecei a usar essa formação quando a gente tava passando aqui por um período bem complicado, onde a gente tava vivendo com o fundo de garantia da minha esposa que tinha sido mandada embora. Tá certo? Então, não é que hoje eu... Eu, sinceramente, eu posso te falar... Nossa, eu tenho um sentimento extraordinário relacionado à minha vida. Mas por quê? Porque quando não estava bem, eu comecei a falar que estava bem. Tá certo? Beleza. Como que você usa essa aformação? Eu vou falar aqui pra você duas formas. Uma forma hoje é a mais fácil, mas primeiro a forma que eu fazia anteriormente. A primeira coisa pra você fazer uma aformação ou uma afirmação é estar em um estado de relaxamento. É preciso estar em um estado de relaxamento, onde você perde um pouco da, vamos dizer assim, da sensibilidade do mundo material. Vamos falar assim. Por quê? Se agora, por exemplo, você começar a falar assim, olha, por que minha vida é tão perfeita? Pode ser que você nem consiga falar isso. Você fala, poxa, mas eu tô aqui cheio de problema, como é que eu vou falar que minha vida tá perfeita? Porque o seu nível de consciência aqui tá muito alto ainda. Quando você tá num nível de relaxamento, o seu nível de consciência diminui. E aí você consegue fazer isso. Então, como que eu fazia? Eu colocava uma música bem relaxante, uma música bem relaxante mesmo. E depois que eu já tava ali, um tempo, sei lá, 5 minutos, 10 minutos ouvindo, eu começava a fazer mentalmente. Ou mentalmente, ou então muito baixinho. Por que minha vida é tão perfeita? Por quê? Por que minha vida é tão perfeita? E repetia isso sempre antes de dormir e logo após acordar, que há os momentos melhores pra se fazer isso. Então, é assim que eu fazia antes. Agora existe uma forma mais prática e mais fácil de você fazer isso, que é usando áudios. Eu criei um áudio gratuito, uma reprogramação subliminar gratuita. Tá disponível aqui no canal do YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo, que ela é pra remoção de sentimentos e pensamentos negativos. E nessa reprogramação, uma das frases, das diversas que tem lá, é exatamente essa. Por que minha vida é tão perfeita? Você, ouvindo isso, durante um período de tempo, você vai perceber o que vai acontecer inicialmente. A situação inicialmente não vai mudar. Inicialmente a situação não vai mudar, mas a percepção, a sua percepção vai mudar. E quando a sua percepção mudar, com o tempo a situação muda. Porque eu acredito, eu espero que você já tenha entendido aqui, vendo esses vídeos ou vendo vídeos de outras pessoas, que é a sua percepção que cria a realidade. Enquanto você estiver percebendo muitas coisas ruins, você vai perceber cada vez mais. Se você começar a perceber coisas boas, você vai também começar a perceber cada vez mais. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se foi útil, dá um like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Tá certo? É isso. Grande abraço e até a próxima.